Deus deu a sua palavra e grande é o exército dos que anunciam a Boas Novas. Bem-vindo ao Boas Novas no ar, estamos começando mais um dia e olha, hoje nós temos convidados especiais para falar sobre comunicação cristã, como foi desbravar a rádio no Brasil, principalmente no Rio de Janeiro. Mas antes disso, eu quero saber se você é semeador da Rede Boas Novas, se você quer ajudar esse projeto a chegar a mais pessoas, a mais lares. Queremos digitalizar o Rio de Janeiro e São Paulo, que são os nossos próximos desafios. E até para comemorar junto com você, ontem, anteontem, recebemos a nossa outorga digital para São Paulo. Talvez seja o espaço físico ou espaço de rádio mais disputado da América Latina. Você tem um canal de televisão em São Paulo e saiu para a Rede Boas Novas, canal 51 digital. Logo mais, estaremos investindo, se você nos ajudar e contribuindo a comprar um transmissor digital para alcançar a maior capital. São Paulo, gente, só para vocês terem ideia, o Estado como um todo, ele dizem que é o segundo maior país da América Latina depois do Brasil. Então, em termos de poder, em termos de força, de número de pessoas e de orçamento, depois do Brasil, o governador do Estado de São Paulo, ele é o presidente mais poderoso que tem tamanha a força, a grandeza numérica, expressífica e financeira do Estado de São Paulo. E a Rede Boas Novas agora tem um espaço digital lá. Precisamos agora só fazer o resto, Deus fez a parte dele. Agora a gente tem que comprar transmissor, tem que fazer projeto, comprar cabo, antena e colocar tudo no ar. Então, comemore conosco o porquê isso aconteceu, porque o semeador, você do outro lado, participa conosco, contribui conosco para que isso seja realidade. Ronaldo, gostou da notícia? Isso é para festejar, soltar fogos com todos os semeadores da Rede Boas Novas. Muito bom, André. Precisar, a gente vai lá ajudar também um pouquinho, né? Quer subir a torre para colocar a antena lá em cima? Está bem perto de nós. Está lá, vamos cargar a torre. Vamos lá, bate um vento, rapaz, não sei não. Tem que te ancorar naquele lugar lá, mas bem-vindo, meu amigo aí da Central de Semeadores. Verdade, e André, eu quero aproveitar essa semana que estamos falando sobre esses meios de comunicação, né? A presença aí da André, da 93, também no programa de hoje, o Pastor Orsino, da 98, aqui do Jacarepaguá. E vou puxar a brasa para a nossa sardinha, tá bom? Puxa. Temos a rádio Boas Novas em Cabo Frio, aqui no norte do Rio de Janeiro, 105,9, que também o nosso querido telespectador pode acompanhar pelo site boasnovascabofrio.com.br. Eu já trabalhei ali na rádio, fiquei um ano e... Também no aplicativo da Rede Boas Novas. Quem tiver acesso, tem iOS ou Android, são os celulares mais usados, né? Você bota lá Boas Novas, tem o aplicativo da Rede Boas Novas. E tem, se não me engano, três ou quatro rádios nossas, FM, espalhados, tem de Manaus, de Belém, se não me engano, do Rio Branco no Acre. De Cabo Frio você consegue ouvir a programação ao vivo pelo aplicativo também. Correto, bem lembrado, né? Isso aí. Isso mesmo. Então, mandar um abraço lá para o Sandro, mandar um abraço para o Júlio César, né? Que é o diretor, o gerente lá da nossa rádio. JC. E continua ali fazendo aquela programação abençoada. E falando um pouco de causos, André, dessa questão da história da Rede Boas Novas, né? Me emocionava muito ir pelo centro ali de Cabo Frio e várias lojas. Fica aquele pessoal, os vendedores ali com as caixinhas de som, né? Chamando o pessoal para comprar nas lojas e nos intervalos colocava a Rádio Boas Novas para ficar tocando ali. Era uma coisa, assim, impressionante que realmente foi uma experiência inigualável a estar ali em Cabo Frio e ver a audiência da Rádio Boas Novas naquele lugar. Deus abençoe. E quero agradecer também, André, a Tereza Dias dos Santos, que já é semeadora da Boas Novas e ligou para confirmar que ela havia ofertado. E pediu, ó, pastor Ronaldo, confirma aí, dá uma olhada no extrato bancário aí da Boas Novas, se a minha oferta chegou até aí. E realmente chegou, tá bom, irmã Tereza? Deus abençoe. Ela é daqui do Rio de Janeiro, semeadora. E fica o exemplo para os nossos telespectadores ligarem, DDD2121126300. Também participar do canal do WhatsApp ou em mandar um e-mail para a gente. A central de semeadores está à sua disposição. Vem semear. Tá certo. Parabéns, Ronaldo, todos os semeadores. E, de fato, você descreveu algo que eu vou conversar com os meus convidados aqui também, que deve ser algo de um orgulho total. Eu lembro algumas vezes já, até na última vez que eu fui para Belém do Pará, em Manaus e tudo, onde tem uma rádio também muito forte. Ou televisão, onde, por exemplo, a gente para no trânsito e para um carro do lado e você ouve a Rádio Boas Novas. Você vai naquelas lojas de shopping que vende televisores, aí, claro, está lá Globo, as novelas passando, mas tem um, dois ou três televisores que estão passando Boas Novas também, assim, nas lojas. É algo de orgulho, eu acho que isso é um orgulho para todos os semeadores e telespectadores da Rede Boas Novas. Vamos para um rápido intervalo? Daqui a pouco a gente volta para falar com os nossos convidados sobre como foi desbravar a comunicação cristã, não apenas em programação em outras rádios, mas em, de fato, começar uma rede de comunicação, uma rádio inteiramente, 100% cristã. Quais são os desafios que houveram no início e que existem até hoje? Então, não sai daí que daqui a pouco a gente volta. Estamos de volta com Boas Novas no ar para dar continuidade no nosso papo, que iniciamos até ontem, sobre comunicação cristã. Ainda recebo aqui no estúdio Andréa Maier, que é diretora da Rádio 93FM, e também recebo Orsino Filho, diretor executivo da Rádio Betel FM. Professor Sino, bem-vindo, obrigado pela sua presença. Andréa, eu que agradeço. A gente estava falando sobre rádio nos anos 90, você veio com os anos 80, pra caramba, pra gente. Mas você iniciou fazendo, então, rádio antes de existir rádio 100% cristã. Mais ou menos, esse foi o cenário que você fazia rádio nos anos 80? É, na verdade, a minha história com rádio começou em rádio comunitária, né? Foi um embrião de muitas rádios, como temos hoje, nas rádios comunitárias. Foi numa época que não existia, né? Foi até na época do saudoso Sérgio Mota, né? Que era ministro das comunicações, Fernando Henrique. E foi quando criou-se a legislação para a rádio comunitária. Mas eu comecei na rádio de um pastor, falecido também, o pastor Samuel de Mello, aqui em Jacarapaguá. Comunitária. Era comunitária. Comunitária. Era rádio 98 FM. E ali começou a minha paixão com rádio, né? Porque eu comecei por acaso. Eu já tinha experiência com locução, porque eu trabalhava fazendo locução de eventos. E aí, por acaso, quando eu cheguei aqui no Rio, eu vim de Minas para cá, cheguei aqui no Rio, e meu irmão trabalhava nessa rádio. Aí, por acaso, eu comecei a trabalhar na rádio. E rádio é uma coisa interessante. Depois que você... Entra naquele estúdio e começa. O pessoal de rádio diz que é uma cachaça, né? Tem aquela cachaça. Desde pequena, a mãe fala, estuda, estuda. A gente entendeu estúdio, estúdio. A gente não colégia, não é vinha para cá. Não tem como sair. Porque o rádio tem isso, né? O rádio é envolvente, o rádio é cativante. E eu tive muitas experiências, assim, de muitos testemunhos, né? Porque o meu trabalho no rádio, eu comecei fazendo locução, mas a gente tinha uma oração meio-dia. E aí, eu comecei a receber muitos testemunhos, assim. Era uma coisa meio louca. O que acontecia naquela época, hoje seria uma coisa, assim, impensada. Porque as pessoas ligavam, dando testemunho que a pessoa era cega, foi curada, foi batizada com o Espírito Santo, ouvindo rádio. Era um negócio assim. E aquilo foi me envolvendo, sabe? Foi me envolvendo, me envolvendo, me envolvendo. Depois, o tempo passou e eu acabei me distanciando do pastor Samuel de Melo. E aí, alguns amigos, na época, eu falei, ah, não quero não, não quero mais saber de rádio, não sei o quê. Aí, alguns amigos meus, na época, falaram, não, cara, você não pode ficar fora do rádio, não. Vamos montar uma rádio. Era assim, uma coisa meio louca. Vamos montar uma rádio, vamos montar uma rádio, vamos montar. Não, não, não quero não. Vamos montar, vamos montar, vamos montar. Aí, compraram os equipamentos todos e montaram a rádio para mim. Foi quando surgiu a Betel, nessa época, você entendeu? Só que surgiu de forma errada, né? Na ignorância, sem conhecimento, nós montamos uma rádio clandestina, né? Que foi muito bom na época e tal, fez sucesso, mas me deu alguns problemas. Dá problema, traz problema. Me deu alguns problemas. Deu alguns problemas. Hoje, eu não teria coragem de fazer aquilo que eu fiz. São outros tempos também, né? São outros tempos, de fato. Até para a igreja, se você conversar com muitos pastores, antigamente, como é que a gente pegava os irmãos, ia para o praça, ia fazer culto, e era isso. Hoje, se você faz isso, para trânsito, dá para... Então, os tempos são outros, a gente tem que entender que existem as exceções, claro. Tu tem a sua... Tu tem seu tempo, tu tem um porquê. Mas você acompanhou um pouco desse crescimento, então, da comunicação, por exemplo, do que é hoje, né? Antes, não se tinha tanto espaço para cristão em meio de comunicação, na verdade. Acho que até no tempo, principalmente para rádios comerciais. Quem tinha rádio, ou dono de uma instituição inteira, era empresa, era gente rica, era manda-show. Para o povo de Deus ter um espaço desse, onde tinha música cristã, que não era conhecida. Se hoje... Hoje é muito conhecido, mas ainda se tem... Assim, você fala o nome de grandes cantores, que vendem mais do que os maiores cantores do mundo, o cara não conhece ainda muito. Imagina naquela época atrás, evangélico era pequeno, era um segmento menor e tudo mais. E você vê esse crescimento inteiro. Você se lembra... André, tu lembra de algum momento desse que eu falei no início? De você para aqui, para um cara numa... Enfim, num carro do lado e está ouvindo a rádio. Vários momentos. Dá um orgulho, não dá? Vários momentos, dá. E dá muito orgulho, assim, você vai andando agora, se você for na Rua da Alfândega, no Rio de Janeiro, no Calçadão de Caxias, no Calçadão de Noguassu. Está ligado, né? Está ligado e dá um prazer muito grande, porque o rádio é um companheiro, né? Então, a gente pensa assim, poxa, o que está sendo programado, o que a gente está pensando em fazer para entregar para o público, né? Aquele que é o nosso grande patrão, as pessoas estão gostando e estão colocando isso em alto som nos seus comércios e tal. Então, é muito bom, muito bom mesmo. E, assim, até o próprio uniforme da rádio, quando a gente anda, né? Em algum lugar, que a gente está com o uniforme da 93 FM, um dia eu estava perdida na Zona Oeste de noite, porque a gente fez um evento lá, o Song Gospel, que é um concurso musical, e eu estava perdida em Realengo, voltando, bem perdida, assim, tudo escuro, um lugar esquisito. E aí, eu vi um grupo de jovens, aí eu estava com o uniforme, aí eu abri o vidro, assim, por favor, como é que eu faço para pegar o Catonho, né? Que é uma estrada importante aqui no Rio. Aí, o menino olhou para mim, olhou para a minha blusa e começou, chegou na minha vida, me tirou da sua vida, a rádio 93. Começou a cantar o jingle da rádio, assim, 11 horas da noite, no meio do nada, em Realengo. Aí, eu falo, gente, cantando o jingle, então, assim, as pessoas reconhecem as vietas, cantam o jingle, contam testemunhos. É maravilhoso, é maravilhoso. Você também deve viver isso no dia a dia. A rádio, eu acho que no programa aqui, ontem, eu e o André aqui, a gente falou, é muito instantâneo, né? Muito. Você bota algo. Gente, não sei, quer ver uma experiência que a gente teve agora há pouco tempo, na verdade, em Belém? Não há pouco tempo, mas cinco anos atrás, quando foi o centenário da Assembleia de Deus. E foi uma época que a igreja se engajou muito, lá a rádio também é muito ligada à igreja. E eu lembro, uma vez que estava a obra para finalizar um monumento gigante, que é o centenário do centro de convenções, o local onde se teve o evento do centenário das Assembleias de Deus no Brasil. E o meu pai, o pastor São Maior, ele falou, olha, a gente está precisando de voluntários para trabalhar mesmo, para varrer, para limpar, para botar cadeira, para assentar as gramas que chegaram, porque era a noite anterior à festa. Ele pegou e entrou na rádio, falou, me bota na rádio. E isso era. A gente sabe que horário de rádio é diferente de televisão, né? Na rádio, os bons horários é de manhãzinha, talvez de sete às nove, me corrija se eu esteja errado, depois de meio-dia, às duas, porque às vezes o prime time de televisão é nove da noite a onze, e de rádio já não é bom. A rádio é a parte da manhã, né? Exatamente, a parte da movimentação das pessoas. Ele entrou umas dez horas da noite na rádio, na FM, falou, me coloca aí ao vivo rapidinho não sei o quê, que sempre tinham breaks de blitz do centenário, de como é que estão andando as coisas. Ele falou, gente, irmão, estamos aqui, então a gente está precisando de voluntário, estamos aqui limpando. Então, as irmãs que puderem trazer vassoura, balde, para a gente limpar o chão, que é um espaço para 20 mil pessoas, então tinha que jogar e varrer e limpar e não sei o quê. Então, irmãs, estamos aqui esperando, pode chegar, a gente vai ver a noite, não se preocupe, tem gente, tem segurança, tem lanche, não sei o quê. Sério mesmo, André, e o pastor, assim, não deu 20 minutos. Começou a chegar o pouco. Tinha as irmãzinhas descendo ônibus ali na frente com vassoura, com barro. Quando eu olhei aquilo, falei, não, eu sou muito mais televisão, falei, televisão eu não tenho essa força, eu ficava com uma invejinha, gente, não tem. É impressionante como o rádio é instantâneo. Você já teve experiências dessa instantaneidade da comunicação através do rádio? Olha, eu tive uma experiência, onde é o estúdio da rádio hoje, nós construímos assim, os ouvintes... Gente, estou precisando, acho muito bonito isso, como de Deus. Gente, estamos precisando fazer o estúdio para a rádio, e aí as pessoas doavam, as mulheres, eu não me esqueço disso, a quantidade de mulheres que apareciam para ajudar na obra, para virar massa, para carregar tijolos, para fazer as coisas, o rádio tem essas coisas assim, é impressionante isso. A gente tem lá na 93 um quadro que é Caravana da Solidariedade, que é um quadro que vai ao ar ao longo da semana, e que a pessoa, ela conta o seu problema no ar, e imediatamente as pessoas começam a ligar, doando. Então, assim, é maravilhoso, e assim, é um retorno muito rápido. Se for desempregado e tudo, a pessoa liga, não, tem emprego, tem aqui, tem ajuda, tem camisa, tem tal. E isso coloca no nosso colo uma responsabilidade muito grande, né? Porque a gente, sabendo dessa força, sabendo desse poder de mobilização, qual é o nosso papel, né? Então, a gente tem que levar a palavra, a gente tem um papel social importante. É um papel didático, né? Muito importante. Então, é muita responsabilidade também. Deixei para um rápido break, para daqui a pouco a gente voltar para o segundo bloco do nosso Boas Novas aqui, para começar um pouco mais sobre, vamos falar sobre arrasagens hoje, o tamanho disso, o número de pessoas que são alcançadas. No Rio de Janeiro, existem muitas rádios, FM e AMs evangélicas. No Brasil inteiro, eu acho que hoje, em termos de rádio no Brasil, se não me engano, eu vi entre 25% a 30% de todas as rádios, todas as concessões são voltadas para rádios evangélicas, fora as outras religiosas. Ou seja, acho que o povo de Deus, de alguma maneira, entendeu que o meio de comunicação, a rádio, a televisão e tudo, é necessário para você fazer uma mudança social, para você abençoar uma cidade e, claro, para espalhar e transmitir o Evangelho de Jesus. Estamos de volta com Boas Novas no ar, falando um pouco sobre a trajetória da comunicação cristã no Brasil, especificamente sobre rádio cristã evangélica. Nós falamos desde o início, as dificuldades. Aqui, durante os intervalos, conversamos sobre várias histórias e coisas que acontecem, porque rádio tem uma coisa, gente, que é aquilo que a gente está falando. Ela é muito ao vivo, mais do que televisão. Televisão é muito gravada, porque você precisa de uma produção maior, dependendo do tipo de programa, é até quase impossível você fazer ao vivo, porque tem edição de algumas coisas e matérias e tudo mais. rádio é... Vocês devem ter uns casos que eu tenho até medo de querer ouvir aqui. Só para esquentar vocês, eu vou levantar um. Ele deve estar me assistindo aqui, o Ivo. Eu falei isso aqui, Cris, no intervalo. O Ivo é um locutor nosso da rádio FM e AM, lá em Manaus. Ele deve estar assistindo a gente agora. E me mandaram, Ivo, um áudio um dia desse, porque ele estava falando... Ele dramatiza um pouco passagens bíblicas. Ele estava falando sobre Jesus ressuscitando Lázaro. E aí, ele tem um voizerão bonito, ele falando... Então, Jesus chegou e gritou, Lázaro, levanta e anda. Rapaz, pô, né? E isso fica tudo gravado. Acho que vocês devem ter um arquivo ali, um HD cheio, só de coisas engraçadas. Já aconteceu assim, você que é locutor, gosta, fala, aconteceu alguma coisa inesperada. Televisão aqui, a gente falou, acontece direto. Direto. Mas com você já aconteceu alguma coisa esquisita? É, porque hoje nem tanto, né? Porque hoje você recebe o áudio, né? E aí você tem um filtro antes. Mas antigamente, quando você colocava ouvinte direto no ar, às vezes você é surpreendido com certas coisas. Aqui no livro da Boas Novas, página 261 do livro Luiz, Câmara e Milagre, fala um pouquinho, uma vez, de um programa narrativo. Aqui, a Rádio Boas Novas, lá pelo meio do programa, se saber, viria música e tal. Fala que estava o governador, governador do estado do Amazonas, dando uma entrevista e tinha um gato. Ele não conseguiu achar esse gato. O gato fica aí falando... Já aconteceu muita coisa também na 93. Já, muita coisa. E gato é uma coisa que tem muito. Lá tem muito, meu Deus. Quem conhece? Porque a Dona Ivelisse é uma gato. Você gosta de gato, é bom você gostar. Tem um sete, tem quantos lá? Tem muitos gatos. Tem muitos gatos e ela não pode ver um gatinho na rua que ela leva. Então, assim, às vezes a gente está numa mesa de reuniões discutindo algumas coisas, vem o gato e sobe, e o cliente tem que ficar... Ah, que lindo! Essa mudança, claro que agora a gente falou um pouco da mudança até da mentalidade das pessoas para entenderem e aceitarem comunicação cristã. Como é que vocês entenderam essa mudança tecnológica e como isso tem impactado rádios? Eu lembro que muitas pessoas ainda falam isso e acreditam. A rádio vai acabar. Muita gente fala isso, como falava que CD ia acabar porque é digital. E, de fato, a gente está vendo uma mudança muito grande da questão da venda de música pelo CD para o digital. Como é que vocês têm lidado com isso, sentindo a digitalização de tudo? É assim, ao longo da história, quando aconteceu o advento da televisão, isso foi falado, o computador, isso foi falado. Só que, assim, o rádio, ele se adapta a todas essas situações. Então, ele é extremamente portável. Então, assim, tem os aplicativos que você agora consegue escutar aquela rádio em qualquer lugar do planeta. Rádio é o conteúdo, né? É, o conteúdo. Ele é o conteúdo e a interatividade. Então, ele não está diretamente ligado ao equipamento. Ele se adapta. Então, você pode escutar no teu desktop, você pode escutar no teu aplicativo. Pelo contrário, eu acho que a tecnologia, ela fez com que o rádio ficasse muito mais interessante. Então, por exemplo, agora existem ferramentas, né, dessas redes sociais, do Facebook, por acaso, que você consegue abrir a câmera. Então, por exemplo, ontem, anteontem, a gente abriu a câmera na hora do debate 93, que é um dos programas de maior audiência, na hora da oração. E as pessoas, eu gosto muito de ver o comentário das pessoas nessa abertura de ao vivo. Nossa, o JR, que é o nosso apresentador, como você é jovem, eu pensei que você tinha 70 anos. Isso é engraçado, a rádio passa uma imagem, quer dizer, as pessoas tentam imaginar, cria um imaginário todo através do que a gente fala e tal. Então, assim, eu acredito que a tecnologia esteja a nosso favor. E pelo contrário, eu acho que a rádio nunca esteve tão forte. Perfeito. E existem outras coisas aparecendo, mil formas de ouvir música, mas o rádio não é só música. O rádio é comunicação, é informação, é interatividade. Rádio Cristã é oração, é palavra, é aquela coisa imediata da gente lançando campanhas, fazendo festas, cultos, vários eventos. Então, assim, é muito maior campanhas sociais. Agora mesmo a gente está com o Melhora Rio, que é uma campanha para a gente ver o que a gente faz para o Rio de Janeiro melhorar, em função de tudo que vem acontecendo no Rio e no Brasil. Então, assim, é muito movimentado, é muito rico, é muito dinâmico. Então, isso, se amanhã depois aparecer uma outra coisa, o rádio vai estar lá inserido. Concordo. Entendeu? Exatamente, eu também sou o Melhor Rio, mas, na verdade, está até melhorando. Aquilo que ela falou, André, agora, além de rádio, a gente é ouvido em celular, em tablet, em internet, e a gente ainda virou uma televisão. De vez em quando a gente abre o vídeo e vira televisão junto. Vira televisão. Uma coisa, André, muito interessante que eu hoje observo, né? Fico monitorando a audiência, principalmente na internet, a penetração que a gente tem fora do país. É uma loucura. É impressionante. As pessoas participando do Japão, participando de outros lugares do mundo, Estados Unidos. A audiência internacional é algo, assim, muito interessante. Isso me lembra, lá na década de 90, teve um momento que eu entrei em crise, né? Com o meu chamado ministerial, principalmente a questão de rádio. E Deus falou algo comigo naquela época que tem se cumprido nos dias de hoje, né? Deus falava para mim, assim, os projetos que estão em ti são meus. Fui eu quem coloquei no teu coração. Estou eu enviando recursos para que esse meu projeto em sua vida cresça, cresça e cresça. Porque atingirá vidas e lugares que tu nunca pensou em alcançar. E eu tenho visto hoje isso. Porque quando você pega o relatório de audiência, você vê lá as bandeirinhas do Japão, do Canadá, dos países da Europa, as pessoas interagindo, a gente recebendo áudio da Holanda, da Espanha, da Suécia, dos Estados Unidos. Cara, isso é... Só reforça isso que a André acabou de falar. O rádio, ele tem uma capacidade de adaptação impressionante. Impressionante. E hoje você tem, por exemplo, aquela coisa antigamente, para a rádio pegar longe, você tinha aquela coisa de, ah, o transmissor, tem que ser o transmissor potente, aquela coisa toda. Eu me lembro quando eu era pequeno, a fama da Rádio Globo era porque a Rádio Globo pegava no Brasil inteiro. Hoje não tem mais isso, porque através da internet, você conecta o dispositivo no rádio do carro, você ouve, não tem mais aquela questão da potência do transmissor. Você passa de alguma maneira também a alcançar um público que talvez não alcançaria antes, porque o público que assiste rádio é ou quem está em carro, ou quem está parado no, enfim, está em movimento no carro, ou trabalhando em algum lugar que tenha acesso ao rádio. Então, você botando isso no celular e em outras tecnologias, você acabou atingindo um novo público, talvez, de consumo. Eu acho que é uma migração daquela coisa do radinho, do Walkman, né? É uma migração. O celular, ele pegou tudo, várias coisas acontecem no celular e uma delas é o tal do radinho e virou o celular agora. Então... Gente, eu tenho que terminar o programa, senão eu ficava aqui contando os causos, então as histórias. Tem algumas que a gente não pode contar, né? Não tem não. Só quem trabalha em comunicação sabe que o negócio é esquisito mesmo. A gente, muito obrigado pela presença, André, obrigado pela sua presença. Obrigada, foi um grande prazer participar. O Silvio, você continua com a gente até amanhã para a gente falar um pouco mais sobre comunicação, rádio e como desbravar. Obrigado pela presença de vocês. Muito obrigado pela sua audiência. Deus te abençoe. Até o próximo Boas Novas no Ar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL